Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje é mais um vídeo de make. Bom, como eu acho que vocês sabem, dia de quarta-feira é dia de collab e esse vídeo tem a participação da minha amiga Tamara. Ela é youtuber do canal Sempre Bela e essa é a collab entre amigas. Bom, gente, o vídeo de hoje, a nossa proposta é pegar aquela make que a gente fez bem rapidinho, em 10 minutos. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você ver. E a gente vai transformar essa make pra uma make pra noite, tá? Essa aqui é a maquiagem que eu usei nos 10 minutos. Bom, eu vou fazer um olho e depois eu volto pra gente fazer o outro olho junto, tá bom? Voltei, gente, e fui fazer esse olho. É muito simples, rápido e prático. Então, se você tá no trabalho, se você tá há pouco tempo e quer dar uma incrementada em nosso make de dia. Então, gente, foi esse pincel que eu usei de precisão com as cerdas pequenas, tá? Curtas e são bem firmes. Também usei essa sombra da Verídica aqui, tá? Que é uma sombra marrom. E usei esse lápis aqui, maravilhoso, da Vult. Então, gente, eu vou começar, tá? Eu vou contornar o meu olho com o lápis. E aí, gente, esse é o resultado do olho, tá? Contornado com o lápis. Algumas considerações que são coisas que eu gosto de fazer, tá? Eu não gosto de trazer o lápis aqui pro canto, porque normalmente meu olho lá cremeja e fica aquela bolinha. E também não puxo o delineado, tá? Pra não correr nenhum risco de escorrer. Isso eu vou fazer com a sombra, como eu fiz aqui, ó. E aí, ele já fica esfumado. Fica super bacana. Agora, gente, não tem segredo. É pegar o pincel, usar a sombra. E eu vou esfumar. Vou esfumando, vou olhando pro espelho e vou comparando como é que tá ficando os olhos, tá? Pra ficar o máximo parecido. E aí, gente, eu vou comparando pelo meu olho mesmo como que tá parecido, tá? Até onde eu fui com o esfumado. Então, aqui, ó, eu fui até o meu côncavo. Aqui, ó, tá faltando um pouquinho. Então, eu vou fazer um pouco mais. Agora, eu acho que a parte de cima já tá legal. Agora, eu vou fazer o quê? Vou puxar o delineado com o resto de sombra que tem no pincel. E agora, eu vou fazer o esfumado embaixo. E, gente, é isso, tipo... Essa é a maquiagem que eu usaria pra sair à noite. Pra aproveitar a maquiagem que eu já estou usando de dia. E ir pra um happy hour. E jantar na casa de algum amigo, algum familiar. Já estaria pronta pra uma make de noite, né? Alguns truquezinhos, tá? Se o seu lápis não estiver pigmentando bem. Porque esse da FUT é muito bom. Ele pigmenta super bem. Você aquece ele na sua pele mesmo, tá? Vai fazendo assim. Que aí você aquece a ponta e aí você consegue tirar melhor. Tem gente que põe no fogo também. Risco isqueiro, né? Um fósforo, alguma coisa assim. E aquece a ponta pra ela ficar melhor. E outra dica é você sempre selar esse lápis com a sombra. Pra ele não correr nenhum risco, tá? De sair do olho, de manchar alguma coisa assim. E agora é só lembrar que você tá com essa make que você não pode esfregar os olhos, né gente? Que senão aí não tem jeito mesmo. Aí é um mega acidente. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente. É que eu tô sem postar vídeo desde sexta-feira. Porque eu fiquei muito gripada. Mas muito gripada mesmo. Vocês podem perceber que a minha voz tá até um pouco diferente, né? Ainda bem que eu não tive nenhuma crise de tosse durante esse vídeo. Mas eu já estou melhorando. E os vídeos vão voltar, tá? A serem ativos três vezes na semana aqui no canal. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra acompanhar os lançamentos. E não esqueça de visitar o canal da Tamara, tá? Porque ela também vai fazer uma make aí bem legal com essa mesma proposta. Então eu acho que vai valer super a pena. E é isso, gente. Um beijo e tchau!